E o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, resolveu desabafar, abriu o coração e deu o seu ponto de vista sobre tudo o que está acontecendo no mundo da atualidade. Ele disse tudo e sem papas na língua. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo, esse aqui é o Pé de Pando, ele não é nem gado, nem jumento, nem um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo o que acontece no mundo da atualidade. Bom pessoal, estou aqui no perfil oficial do Tarcísio Gomes de Freitas no Twitter, temos aqui um selo verificado. E quem quiser seguir ele pode procurar por arroba Tarcísio GDF. Atualmente ele conta com 2.241.000 seguidores. Vamos ao que interessa, que foi o que ele disse na data de 8 de janeiro de 2023, abri aspas. Para que o Brasil possa caminhar, o debate deve ser o de ideias e a oposição deve ser responsável. Apontando direções, manifestações perdem a legitimidade e razão a partir do momento em que havia DEPRE ou cerceamento de direitos. Não admitiremos isso em SP, mandou uma exclamação aqui. A postagem dele conta com 29.600 likes, 2.685 retweets, 9.026 comentários. E já atingiu 1.600.000 pessoas. O Tarcísio mandou a sua posição. Sim, desabafou e disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe aí nos comentários, quero saber. Compartilhe esse vídeo para mais e mais pessoas ficarem sabendo o que disse o Tarcísio. Muito obrigado e até o próximo vídeo.